Abertura 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 Strong Abertura 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 Foi você mesma quem quis Que eu lhe tornasse um playboy O seu orgulho ferido Agora lhe torne Na sua turma eu era sempre um quadrado E para os filhos eu ficava de lado Era uma espécie de caca na tranca Até o dia que eu voltei em minha banca Me desvivei na onda Não estou mais muito fora E as gatinhas disseram Que sou eu o bom amor E as gatinhas disseram Que sou eu o bom amor Me desvivei na onda Siguei legal E arranjei um monte de gatinhos Eu era um pouco padrão